Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do digital influencer baiano Guimê Ele que acabou se envolvendo em um grave acidente no dia de ontem Imagens fortíssimas circulam nas redes sociais E eu vou mostrar neste vídeo pra vocês Guimê que ele é bastante conhecido aí dentro da música baiana Mais precisamente do Arrocha Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Um trechinho da nova música da banda Piseiro de Oz Banda Piseiro de Oz que é daqui de São Paulo Como vocês já sabem, vocês que acompanham o canal Emerson Weasley E eles foram lá e regravou a música Tu quer f*** com a minha vida de Thierry Isso é muito boa na versão deles, cara Inclusive postando no meu Instagram Inúmeros cantores comentaram, deram suas opiniões Como o rei da Cacimbi e diversos outros Eu vou mostrar pra vocês um trechinho dessa música aí Pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, essa é uma música de Thierry E a banda Piseiro de Oz colocou no repertório Eu mesmo particularmente gostei demais da versão deles Saiu muito top E lembrando a vocês que eu vou deixar o link do CD deles completo Pra você ir lá e conferir aqui no YouTube, beleza? Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente No último domingo aí 30 Aconteceu um acidente com o digital influencer baiano Guimê Que é bastante conhecido dentro da Bahia Digamos que em diversos lugares do Nordeste Mas isso da Bahia que ele tem bastante seguidores Já consta ali com quase um milhão de seguidores Ele é muito amigo dos cantores de Arrocha E ele acabou se envolvendo nesse, digamos, trágico acidente E as imagens são fortíssimas E aí logo quando ele sofreu o acidente na tarde de ontem Saiu diversas notícias em diversos sites Que meio que ele tinha morrido e tudo mais E aí o perfil dele acabou usando lá no... O perfil dele lá no Instagram Alguém foi lá que tava administrando ali Acabou postando algumas coisas Que eu vou mostrar pra vocês Pra logo depois eu mostrar as imagens Pra vocês ficarem assim, velho É muito, muito forte Enfim rapaziada, ele aqui fala assim, ó Guilherme está vivo Não inventem coisas e nem acreditem Outras informações que não sejam dadas através dessas histórias Ele está no hospital lúcido Sofreu fraturas e seguirá fazendo exames E sendo medicado Sigam enviando orações e boas energias E agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo Eu acho que essa pessoa que fez esse vídeo É bem próxima a Guimê Que fez falando sobre essa questão de fake news Que estava circulando nas redes sociais Enfim rapaziada, eu vou mostrar pra vocês Galera, vocês que estão inventando fake news sobre Guimê Guimê está acordado, graças a Deus Está bem, está fazendo exames agora Estamos aqui no cléris Não Teve fraturas, teve tudo Pois é rapaziada, como vocês viram Esse rapaz falando que ele não Tinha sofrido assim Morrido que nem algumas pessoas estavam falando E agora eu vou mostrar pra vocês As imagens, velho Que estava circulando nas redes sociais Pra vocês verem que é Poxa, é muito forte, vejam Gente, qual é o número? Gente, o 192 está caindo na... É ele, porra Gente, não filma não, gente Pois é rapaziada, como vocês viram ali O carro bastante danificado E Guimê ali no chão também Então assim, as imagens, querendo ou não São muitos fortes E aí muitos meios de comunicação Muitos perfis no Instagram Sai espalhando Aí fala que o cara morreu e tudo mais Fake news, vocês sabem como é E no dia de hoje Guimê também usou seu perfil lá no Instagram Pra falar um pouco sobre o seu estado de saúde Que eu vou mostrar pra vocês E aí ele falou assim Gente, estou em casa Sobre cuidados da minha família Quando estiver melhor Vou me pronunciar Obrigado a todos Obrigado a todas orações Foi isso aí que Guimê acabou Se pronunciando no dia de hoje Melhoras pra ele aí, né velho Porque um acidente como esse aí Pelas imagens que nós vimos Com certeza Foi muito, muito feio aquele acidente Enfim, rapaziada Deixem aqui embaixo os comentários O que é que vocês acharam aí Dessa notícia Lembrando a todos que O link do CD da banda Piseiro de hoje Está aqui na descrição Muito obrigado E até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho